Galera, velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo de Roblox junto com o Novote Oi Novote Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui num mundo em que começamos gigantes e a cada um segundo diminuímos de tamanho Tá preparado Novote pra ficar do tamanho de uma formiga? Preparado E olha aqui Novote, essa casinha desse tamanho a gente não consegue entrar É praticamente do nosso tamanho, a gente vai ter que esperar mais ou menos 60 minutos Pra diminuir e entrar por aquela porta Vixe, é muito tempo, hein? Eita, velhote, é muito tempo mesmo, será que eu consigo destruir a casa? Porque eu sou gigante Eu acho que essa casa é resistente Ela é feita de tijolos muito resistentes contra gigantes Porque esse mundo já é acostumado a receber muitos gigantes E esse vídeo é mais um da série de um segundo Já fizemos em que a cada um segundo ficamos gigantes A cada um segundo ficamos mais rápidos A cada um segundo pulamos mais alto E dessa vez é ao contrário daquele que a gente fica gigante Ficamos menores E olha Novote, nesse mapa tem outras casas Essa casa aqui tem que jogar durante 20 minutos Pra poder diminuir e entrar pela porta É um pouquinho menos de tempo, né? O que será que tem lá dentro? Eu me pergunto Eu quero saber, tem uma cadeira É um trono Será que é um portal pra algum outro mapa? Eu não sei, a gente só vai descobrir quando der 20 minutos E tem essa outra casa que é um pouco maior E apenas 10 minutos aqui A gente diminui e consegue entrar na porta Eu tô quase conseguindo entrar E tu? Eu também Faltam 6 minutos só pra mim Pra mim faltam 4 E aqui tem esse boneco Essa estátua Pra mostrar o tamanho que a gente começa A gente já diminuiu bastante, né? Porque a gente entrou Ficou uns minutos aqui configurando o server E olha o tamanho que a gente já diminuiu A gente começou igualzinho, né? É, a gente não percebe Mas quando a gente chega aqui perto desse boneco A gente vê que a gente diminuiu bastante, né? Então bora aqui Medi, ó Meu boneco tá mais ou menos no ombro do boneco Então quando passar um tempinho A gente volta aqui pra ver Como que vai tá, né? Eu acho que 10 minutos Passando 10 minutos A gente fica tipo na metade, né? Será? E Novote, olha o que tem aqui nesse mundo dos gigantes Um labirinto enorme Será que tá algum segredo no meio desse labirinto? Eita, velhote Deve ter alguma coisa no final Será que tem muito dinheiro? Eita, será que tem uma coisa secreta? Ou um pet? Não sei Tu vai entrar, Novote Se a gente se perder e não conseguir voltar pra casa? A gente pode entrar já? Eu acho que já, não pode não Não sei Ah, pode entrar Que legal É, o labirinto é gigante aqui, ó A passagem cabe a gente Eu acho que desde o começo a gente poderia entrar aqui Mas agora, pra onde a gente vai, Novote? Tu acha que a gente vai junto? Ou a gente se separa? Eu acho que a gente vai junto Que eu não quero me perder aqui, não Então vai lá Vai me guiando, velhote Eu não sei pra onde é Vai lá, Novote Eu vou te guiar, vem Eita, velhote Nossa, não tá apertado, hein? Sem saída Já errou Desculpa Eu sou ruim de labirinto Vai, tu vai lá frente Então, eu acho que o caminho é por aqui, né? Aham E, Novote, a gente tá do tamanho de uma árvore Lembra que nos outros jogos A gente queria tanto ficar Maior que uma árvore E agora a gente quer diminuir, né? Vai entender A gente nunca sabe o que quer? A gente quer ficar do tamanho de um grão de areia agora É verdade Será que a gente vai conseguir? Ai, ai, ai Bora, Novote Tô te seguindo E, velhote Eu acho que esse labirinto aqui é muito grande Eu acho que vai demorar pra gente sair dele depois, hein? E, ó Quanto menor a gente ficar Mais difícil vai É, tentar sair desse labirinto Enquanto a gente é grande Dá pra olhar aqui as paredes Pra onde vai Quando ficar pequeno Imagina, Novote Aí não dá Eu acho que o final do labirinto é do outro lado Ou é no meio? Eu acho que pode ser no meio Geralmente os labirintos são no meio, né? Será que é por aqui? Eu acho que... Não sei Bora ver Achei uma coisa aqui, velhote O que, o que? Eita, parece que o chão tá tremendo O que? Ah, aqui não é o final, não Não é o meio? Não, é o... Novote, isso não é o meio, não Ainda tem mais pra cá Aqui, ó Acho que aqui é o meio Será? Não Não tem nada Será que não tem nada? É tipo um labirinto falso? Será, Novote? Que é só pra enganar a gente? Eu acho que sim Eu não acredito Peraí Que eles colocaram esse labirinto Só pra enganar os gigantes Ah, não Eu não aceito Que não são mais gigantes, né? A gente tá médio agora Novote, agora não tem nada aqui Peraí Tô vendo uma coisa Peraí, vem cá, Novote Me segue, me segue Tô te seguindo Tô te vendo Ah tá, vem Eu acho que pra esse lado É a saída do labirinto Ué, pra esse aqui Eu acho Então não é o meio, né? É aqui Eu pensei que era um portal Peraí Portal? Onde? Esse labirinto não tem nada? Eu acho que não tem nada É só pra gente se divertir mesmo Se perdendo aqui Novote, com a diversão Da gente se perder no lugar Fomos trollados por um labirinto E agora Será que a gente já pode entrar na casa? Ah, o meu tá nove minutos Mais um minuto eu consigo O meu sete Daqui a três minutos eu consigo Então até a gente sair desse labirinto Dá o tempo A gente tá ficando Mais complicado Ali, Novote, ó Ó, dez minutos Lembrando que Daquela vez que a gente mediu O meu boné Batia no ombro do boneco Agora vamos ver a diferença Sai Ufa Ainda bem Bora lá medir, Novote A hora Eita Não tá mais no ombro do boneco não, Novote Olha isso Olha as árvores Tão gigantes É, olha aqui Eu já desci um pouco E as árvores estão ficando gigantes mesmo Então deixa eu ver se eu consigo entrar Ih, Novote Será que eu vou caber nessa porta? Dez minutos já Mas a minha testa vai bater aqui na parede Eu não sei Eu vou tentar Vamos lá Ai, ai, ai Por favor Que eu consigo entrar nessa casa Entrei Entrou Uhul Tem cama pra descansar Eu não consigo Quero entrar também Calma, Novote Tu ainda tá muito gigante Enquanto isso eu vou dormir na cama Pera A cama é muito pequena Eu tô muito grande Eu posso sentar na cadeira Ah, ufa Tô aqui, Novote Sentado no trono Daqui Dessa casa E descansando Enquanto eu vou diminuindo de tamanho O Novote tá ali Cansando os pés Tem cozinha aí? Novote só tem Uma mesa Uma cadeira E uma cama Só isso Só isso? Só Mas é aqui Eu acho que é pra descansar os pés Enquanto você tá muito Assim, a gente correu tanto No labirinto Que eu cansei as pernas E agora eu tô sentado Ufa Ah, eu vou esperar aqui Um minuto Que eu acho que eu posso entrar Então bora aproveitar Enquanto o Novote tá Esperando aí um minuto E pedir o like de vocês Vou contar até três E você capricha no like Vamos lá, Novote Um Um Dois Dois Três Três Obrigado pelo seu like Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal Clicando no botão inscreva-se E o Novote tem um canal chamado Joga Novote Passa lá e se inscreve Que tem muitos vídeos legais E Novote Já consegue entrar? Não, ainda não Tá quase completando os dez minutos Agora sim Tá parecendo uma casa de verdade Nossa, é verdade, Novote Essas árvores estão ficando tão gigantes O que que tá acontecendo? Ah, ah, sei lá Três minutos atrás As árvores estavam tão pequenininhas Pois é E velhote Que? Chegou a hora Aê! Finalmente o Novote consegue entrar E aí, Novote Aprovou a casa Ah, eu consigo sentar aqui também Sério? Eu sou o rei aqui da casa Deixa eu sentar Olha o tamanho dessa cadeira Ela me aguenta Apesar de ser gigante A cadeirinha aguenta Ó Que legal Gostei dessa casa Nossa casa por enquanto É, nossa casa agora A gente pode jantar aqui Só que não tem comida Bora procurar comida Será que aqui no mundo dos gigantes Tem comida? Eu acho que pode ter Será que a gente tenta ir Mais além aqui do mapa? Bora, Novote Bora procurar Será que atrás do labirinto Tem alguma coisa? Eu vou lá Ah, bora Bora, bora, bora Eita Aqui deve ser, Novote Atrás do labirinto 89 precisava ir pelo meio O segredo tá atrás Eu acho que foi pra confundir a gente, né? Aham E não tem nada Peraí Qual é o segredo desse labirinto? Ixi, o labirinto tá bugado Olha, tem uma árvore Ele tá assim com uma debilina, né? Aham Esse mundo é infinito, será? Eu acho que sim, Velhote Porque não tem nada ali, ó Nossa, é verdade O mundo é infinito, galera Nossa, olha isso Sabe o que vai acontecer? Quanto menor a gente ficar Aí maior vai aparecer esse mapa, né? Vixe, é verdade Será que a gente vai ficando mais rápido Ou mais lento? Olha, eu não... Olha aqui, eu tô lento, ó Olha quando eu pulo Eu também tô um pouquinho lento Eu quero ficar mais rápido Como faz E essas pedras aqui Que parecem pirâmides Bora explorar? Será que é uma caverna secreta? Será? Eu tô achando que é uma caverna secreta Vamos entrar, vamos entrar Mas eu acho que se fosse uma caverna secreta Ela seria menor Pra gente ter que passar um tempo no jogo Pra depois entrar, entendeu? Ah, entendi É verdade, Novote Não tem, isso é só uma pedra de enfeite Estamos diminuindo mesmo A gente tá com 13 minutos, Velhote Aham Diminuindo Nossa Uhul Vou chegar no topo da pirâmide Aê Aê, eu sou o rei da colina Só que não Vamos voltar pra nossa vila, Novote Que aqui, depois a gente se perde nesse mundo infinito E a gente tá diminuindo Bora lá Medir agora com o boneco Pra ver o tamanho que a gente tá, Novote Eu acho que tá menos da metade dele Será? Eita Vamos ver Olha, Novote É verdade Nossa, eu tava no ombro dele E agora onde eu tô? Pois é Como assim? Parece que passa e a gente nem vê Deixa eu aproximar Tu consegue ver que tu tá diminuindo? Ó, deixa eu ver sim Deixa eu ver Ah, consigo Tu vê que tipo, ele treme assim Eu acho que ele tá diminuindo, sabe? Quando isso acontece Ah, verdade, ó Diminui um pouquinho Cada vez mais, ó Diminuiu Diminuiu Ah, consigo ver mesmo Olha Então já tá Ei, peraí Eu já consigo passar na porta Por que que eu não posso entrar nessa casa? É verdade Ah, eu quero entrar Eu quero entrar Pode me deixar entrar aqui agora Ah, tá Pela chaminé Será que dá? Será? Não dá Eu não consigo pular aqui É verdade Por que? Ah Então bora ficar com a nossa casinha mesmo de madeira Essa é uma casinha melhorada Se você quer a casinha de madeira simples Não é possível que lá não tenha pelo menos uma geladeira, né? Aham Mas a gente ainda não tá do tamanho certo aqui, ó A gente tá um pouco maior É, mas pelo menos, ó Daquela vez as minhas pernas atravessavam a mesa Agora já não tá atravessando A minha também não, ó Ah, agora sim Já se passaram 20 minutos aqui no mundo dos gigantes E Novot, tu percebeu alguma diferença? Sim, eu acho que agora a gente tá do tamanho exato pra morar nessa casa aqui É mesmo, agora a mesa tá certinha A cadeira tá certinha Essa cadeira aqui já não é mais tão gigante E o trono? Nossa, agora o trono ficou gigante Peraí, ó Mas eu acho que ele tá do tamanho normal, né? É Deveria ser Aham E também a velocidade Eu percebi que mudou, tu percebeu? Ah, é verdade A gente tá bem mais rápido, né? Aham E a gente não consegue deitar a cama ainda Por quê? Essa cama é de enfeite Eu queria dormir Tem um travesseiro Não tem Ah, porque essa é a primeira casa Mas talvez na próxima casa de 20 minutos Pode ter travesseiro Tu acha que é muito diferente dentro da outra casa? Eu acho que sim, Novot, não é possível Que a casa, a gente passando 20 minutos aqui Pra entrar na casa Deve ter alguma coisa especial Ou não? Elas parecem quase do mesmo tamanho, né? É E olha aqui, Novot, a diferença do boneco pra gente Ui Ista Ele é um gigante agora Uhum Daqui a pouco a gente vai ficar do tamanho do pé dele Então bora aqui Que Tu já tá com 20 minutos? 19 Mas tá quase completando Ih, Novot, então vou entrar na casa Tchau Olha, tem outro trono Peraí Novot A diferença Dá Peraí Tem uma mesa, um trono E no lugar da cama tem um sofá azul Agora eu posso entrar? Aê Olha Ah, pelo menos dá pra sentar no sofá, hein Aquela câmera só de enfeite O sofá aqui Uhul Aê Aê Faltou uma televisão, né? É Faltou uma televisão Agora a gente entrou na casa de 10 minutos do jogo De 20 minutos Que a gente diminuiu bastante E agora Falta sabe de quanto, Novot? Quanto? 60 minutos Que é a mini casinha Ah, essa aqui, né? Nossa, essa aqui é bem menor É E o negócio é que a gente já Pode entrar Estamos do tamanho da porta Só que não vai Pois é E velhote Que Essa casa aqui é um pouco diferente, né? É Ela parece que tem mais coisa Tem um Tem um baú, Novot, do tesouro E tem um prêmio, eu acho Por ter chegado a esse tamanho, né? É o nosso prêmio Agora, bora entrar naquele labirinto Que a gente entrou quando éramos gigantes Agora Vamos ver Como que a gente vai ficar No meio desse labirinto aqui Sendo A gente já tá o quê? Miniatura? Ou não? Nem tanto, velhote O tamanho O quê? É como se fosse o tamanho normal Porque a árvore tá O quê? O tamanho de uma árvore É, já dá pra pegar aqui Sombra na árvore Então estamos Do tamanho normal Bora ver, Novot, o labirinto Eita Agora É complicado Ah, mas ainda dá pra ver aqui, ó Olha isso E o bom é que pra sair A gente tá mais rápido Então é mais fácil, né? É mesmo Uhul Agora Estamos aqui já 23 minutos Nesse jogo E continuamos Diminuindo Eita, Novot Até onde a gente vai chegar, hein? Mande uma formiga Eu quero Porque aquele outro A gente cresceu tanto, tanto, tanto É que a gente tem que diminuir Tanto, tanto, tanto também Também acho E agora eu acho que eu me perdi Socorro Ah não Ufa, saí Aê Saímos Ó, então a gente vai ficar ali Vamos esperar Do lado desse boneco aqui Pra medir Então Eu fico de um lado Novot fica do outro E daqui a pouco a gente vem Pra comparar Mais um tamanho Já se passaram 39 minutos Aqui no jogo E olha o nosso Tamanho, Novot Somos formigas Quase ainda, ó Eu acho que Será que a gente chega aqui No tamanho do sapato dele Que é essa partezinha Aqui de baixo Eu acho que sim Mais uns 20 minutos A gente chega Eita, Novot Olha isso Em comparação Bora entrar naquela Primeira casa Que a gente começou E Tá tudo ficando Tão gigante Olha o Novot na mesa É A mesa tá muito alta É, tá um pouco alta Mas ainda dá Pra ficar aqui Imagina daqui a 20 minutos O que é que vai acontecer Olha o tamanho do trono Vixe Olha isso Tá muito gigante Olha Parece, sei lá Um boneco de pelúcia Sentado numa cadeira Ok Agora bora pra segunda casa Aqui a segunda casa É um pouco menor Mas ainda assim Ó Ainda assim Tá ficando gigante Né É Tá assim O tamanho aqui Parece que a gente Quase o tamanho normal Né Mas tá um pouquinho menor E a terceira casa Pessoal ainda não dá Pra entrar Porque Só Daqui a 20 minutos A gente vai tá Do tamanho de uma formiga Pra entrar na casa Né E pegar aquele Baldo tesouro E Bora esperar Novot né Bora Que falta pouco né Muito pouco E olha o nosso tamanho Depois de mais de 60 minutos Aqui no jogo Novot Nossa A gente tá muito pequeno Estamos no tamanho De sapato dele Menores que um sapato Verdade Nossa É um gigante Agora mesmo Tem que tomar cuidado Novot Porque a qualquer momento Ele pode pisar na gente Pensando que somos baratas Então tchau Vou sair de perto desse gigante E Vamos entrar na última casa Que precisava de 60 minutos Para entrar E vamos ver o que que tem Naquele baú do tesouro Tá curioso? Tô curioso Finalmente Vamos entrar Bora lá Uhul A casa é nossa Ixi Olha tem dois baús Olha vou pegar um Novot Ele não consegue abrir Ah não acredito E esse aqui? Esse aqui é o que? Nossa tem um aquário Cheio de peixes Olha Verdade Deixa eu ver Cadê? Olha aqui O aquário é maior Que a gente Novot Bora tentar sentar Sentar nesse trono Ó Deixa eu ver se eu consigo Eita tu pulou Pulou alto O que foi? Eu não sei É muito gigante galera Essa cadeira Uhul Olha aqui ó Ó agora sim Essas cadeiras aqui menores São do nosso tamanho E pronto Conseguimos Entrar na última casa Agora Novot Vamos ver Como que ficou Aquela primeira casa Que a gente já achava pequena Mas agora que somos Do tamanho de uma barata Vamos ver aqui Bora lá Eita ela vai estar gigante hein Quase não dá pra viajar Correndo aqui no mapa Uhul Verdade Olha isso galera Como assim? Olha a cama velhote Olha o tamanho da cama Olha as cadeiras Dá pra sentar ainda? Deixa eu ver Deixa eu ver Cadê? Olha isso aqui Olha velhote como é que ele tá Se tiver uma refeição aqui A gente não consegue nem comer Chegar perto da mesa Porque somos muito pequenos Novot Pois é Olha aqui Em cima da mesa A gente diminuiu muito E eu não consigo Pera aí Deixa eu ver se eu consigo Pular nessa mesa Pera aí Pula aqui Ah beleza Olha aí galera Uhul E agora vamos pra segunda casa Eita é muito estranho galera Ficar muito pequenininho Aqui nesse jogo Eita Parece quase a mesma coisa né Aham Pra quem começou gigante Pra quem começou achando Que as árvores eram pequenas Agora Novot Vamos ver o tamanho das árvores Ó a mesa É praticamente a mesma coisa E as árvores Vamos ver Ó Eita Olha o tamanho Ó a comparação Da gente Na árvore E o labirinto Imagine o labirinto Eita Se a gente entrar lá E se perder Ai vai se perder Pra sair vai demorar hein É eu não quero me perder Nesse labirinto não Só quando eu tava pequeno Eu já tava com medo De me perder Imagine agora Que somos miniaturas Né Novot Pois é Olha que comparação Do labirinto E a gente aqui no meio Então A gente vai finalizar aqui Na porta do labirinto Que eu não quero ir pra lá não Tu quer ir Novot Não Então pessoal Finalizamos aqui Nesse tamanho Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça do like Se inscreva no canal Ativa o sininho Tchau Novot Tchau Tchau